Naquela parte que a gente vai, anota aí na cabeça, tem a parte menor, eu vou cantar a USP e a GV. Eu tinha esquecido isso também. Bom, agora, como é que chama essa música? Sloveniline. Sim, uma coisa eu queria perguntar. Até agora, eu não tinha feito nada para ser impróprio até 18 anos, não, mas o Sesc tem razão. Eu estou falando de como a gente, já pensou se a gente chega na idade adulta e não sabe de nada? Fala, primária. Então, o que salvou a gente foi o povo da copa, da cozinha, passou o limite da casa, aquilo, o corpo da casa, a copa em diante, era só descaração. Tudo tinha segundo sentido, entendeu? As pessoas, eles não eram grosseiros, não eram desagradáveis, não eram uma coisa... Mas era a intuição de que alguma coisa estava errada naquela educação. E agora a gente vai cantar já outra fase do disco, como chama? Sobe Nimi. Sobe Nimi. O balanço do disco, faz aí, então. É essa levada que a nova chama-se Sobe Nimi. O disco todo é com essa levada. E a música, como é que diz? A representante do disco é essa Sobe Nimi. Vai! Mas o tempo não tinha nem começo, nem fim. Mas o tempo não tinha nem começo, nem fim. Nem começo, nem fim. Mas aí, mas aí, o espaço acudiu. O espaço acudiu. O espaço acudiu. Vem, vem. Sobe Nimi. Sobe Nimi. Sobe Nimi. O espaço acudiu. 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 Vem, vem, sobe de mim Vem, sobe, sobe, sobe de mim Vem, vem, sobe de mim Vem, vem, sobe de mim Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem.